Jogos com Desenhos Animados Incríveis Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, vamos tentar solucionar as perguntas e jogos com desenhos animados a seguir? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Vamos começar? Jogo da Memória Tente memorizar os personagens a seguir. Agora, encontre o par. 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 Agora este. Memorize. Memorize. Me responda, onde estão os outros dois desenhos do Bob Esponja? Onde estão os outros dois desenhos da Super Poderosa? Vamos testar os seus olhos. Encontre o emoji diferente. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Em os padrinhos mágicos, do que Cosmo tem medo? Se inscreva. Em os padrinhos mágicos, qual é o nome do cachorro fada de time? Em os simpsons, qual é o nome do irmão siamês de Bart? Em os simpsons, pelo que Homer vendeu a sua alma? Em os simpsons, qual é o nome da mãe da Margie? Em as meninas superpoderosas, qual é o nome da loira? Em as meninas superpoderosas, qual delas é a mais nervosa? E então galera, conseguiram acertar quantos? E então galera, conseguiram acertar quantos? Me conte nos comentários o seu resultado. E o meu salve de hoje vai para... com certeza receberá os vídeos, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!